Subúnia Dentro dessa situação Eu só posso convidar você Pra vir dançar comigo Dentro dessa situação Eu só posso convidar você Pra vir dançar comigo Eu só posso convidar você Subúnia 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 Mãe, 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 Mãe Só se ligar, só se ligar, só se ligar Não se ligar, não se ligar, você se ameixou Não se ligar, só se ligar, só se ligar Só se ligar, 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 só se ligar Obrigado.